Ai, ai, ai Vem cá, meu amigo, ai, 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 ai Vem cá, meu amigo, ai, meu amigo, meu cheiro me enlouquece muito mais Faz comigo, ai, 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 ai Vamos misturar com o caipaião Pra ver no fim é tudo o que é que dá Vamos misturar com o nosso negócio Vem cá, mara, 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 mara Vem cá, meu amigo, não sai Vem cá, meu cheiro me enlouquece mais É o sangue que se alaca a meia É o corpo que se alaca a meia Ai, 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 ai Eu te canto, ai, 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 ai Vem cá, meu amigo, ai, ui, ui, ui Vem cá, meu amigo, ai, ui, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu amigo, ai, ui, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu amigo, ai, ui, ui, ai, ai, ai Eita, sonjinha, vai! Anda aqui! Eita! Olha que mulher maravilhosa! Eita, sonjinha, vai! Olha que mulher maravilhosa! Sonjinha, porém não vou rozeira do camoço suado Não fica na riato com você, meu bem E nesse rebolado seu foguinho fica mole E nesse mole, mole, nesse vai bem O coração da gente chega lá e beija A gente só deseja passar bem com você, meu bem Tchim, 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 tchim Tchim, 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 tchim Quem foi esse inteligente que vetou o forró? E fez a morena levantar porra? Ele é um artista, trabalhou bem E a morena porroseira é de quem tiver desfouço pra ganhar seu gênero Tchim, 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 t Porém não vou rozer, eu gosto suado Eu fico anariado com você, meu bem E nesse regalar, seu roupinho fica mole E nesse mole, mole, nesse vai e vem O coração a gente chega lá, beija A gente só deseja passar bem Com você, meu bem Quem foi esse inteligente que inventou o forró Que fez a morena levantar pó Ele é um artista, trabalhou bem E a morena por roteira é de quem? Se tiver de esforço pra ganhar seu xinguim Vai! Xinguim, xinguim, xinguim Xinguim, xinguim, xinguim Vou fazer tudo pra ganhar seu xinguim Xinguim, xinguim, xinguim Xinguim, xinguim, xinguim Xinguim, xinguim, xinguim Vou fazer tudo, só não vou fazer nem Xinguim, 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 xinguim Eita, delícia! Vamos no piseira então, vai! A outra! Vamos lá! Renatinho Ventura Tá aqui, meu, a gente Olha que delícia! Domingo, dia 17 de Renatinho Ventura Auxílio! Bora, bora! Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a beber Ensina, por favor É, um passo pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a beber Ensina, por favor É, um passo pra te esquecer Tchê, tchê, tchê! Tchê, tchê! É, um dia que tá Alívio Juveno, bom demais! Música Diregamente o álcool não apaga As álcools é da gente Amor Amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Ensina o amor Como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Ensina o amor Como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber